Parece que temos então aqui já novidades sobre o Recrucalor, que é o acampamento recrutador que já tivemos o ano passado e antes disso era um calendário e não este evento todo mais complexo. A ideia parece pegar mais mesmo de ser um evento semelhante ao ano passado e temos aqui esta mensagem no jogo que tem já aqui bastantes detalhes para perceber. Só que vocês já sabem que eu prefiro muito as minhas tabelas. E aqui está ela, como costuma eu vou deixar na descrição caso queiram guardar para ser um bocadinho mais fácil de ver tudo o que diz na mensagem, caso queiram também ver, tem sempre agora o vídeo. Portanto, este evento vai durar de 8 de Julho a 15 de Outubro e será quase semelhante ao ano passado que para quem não sabe era basicamente fazermos algo uma vez por dia que dava uns pontos para completar o evento solo e no evento solo dava umas fichas para desbloquear coisas na loja. A ideia é quase essa também aqui este ano, onde é um ponto para o evento solo que também conseguimos ao completar um objetivo solo todos os dias e depois este ponto vai dar então para os eventos solo. Só que desta vez parece que temos é 9 tipos de objetivos. O ano passado era fazer simplesmente vitórias em lutas. Tinha limitações do modo de jogo, teremos que ver como é que vai ser este ano, mas também temos que ver o quão complicados serão estes 9 tipos de objetivos a cumprir. Aparece 1 a cada dia, mas algo que é novo e eu acho que é muito bom já para ter alguma segurança é que podemos acolmar 2 dias. O que é que isto significa? Imaginemos que vocês esquecem no dia anterior de completar e depois aparece o dia seguinte. Podem ter o do dia anterior e do dia atual ativos ao mesmo tempo. O que permite, por exemplo, compensar algum esquecimento num dia, não pode é chegar a ser 3. Se chegar a 3, acho que não recebem sequer qualquer objectivo solo, porque ainda aqui mesmo da mensagem não iremos receber o terceiro objectivo. Portanto, ficam apenas estes 2 que temos do dia anterior e do atual, que passa a ser dos 2 dias anteriores. Mas algo também interessante é que são 3 eventos solo divididos por todo este evento. Ou seja, conseguiremos 30 dias de recompensas de cada um deles e ainda 3 extra, tendo então 3 dias basicamente de tolerância entre eles. Temos que ver é se são 3 dias de tolerância sequer para as fichas, imaginemos que esquecemos 3 dos dias, ou seja, também para ser algo extra, além destes 2 dias aqui que conseguimos acolmar. Ou se, por exemplo, é como alguns calendários em que os últimos 3 dias têm outros benefícios não diretamente relacionados ao evento, mas que compensam na mesma fazer os pontos para conseguir essas recompensas. Por fim, temos é mesmo a parte das fichas, ou neste caso, as insígnias. Só corrigindo um erro que estava aqui, a cada 6 marcos do evento solo conseguimos a Exa Insignia, que será então a ficha deste evento. Mas no final de cada evento solo recebemos uma Exa Insignia grande, ou seja, um tipo diferente de ficha para usar. E tudo indica que eles serão usados na loja para pacotes diferentes. Portanto que a loja chama-se mesmo, segundo a mensagem, Loja do Acampamento Feliz. Recompensas de maior valor com a Exa Insignia, ou ainda melhores com a Exa Insignia grande. Por isso, para terminar, temos é mesmo essa ideia de 3 eventos solo diferentes, que cada um dura basicamente um mês. Mas depois temos a parte do Pass do Resort, que é mencionado no final da mensagem, mas não menciona muito mais, além de ter vantagens extras ao comprar o Pass. Só diz um, temos que ver se haverão dois, porque o ano passado havia. Um que ajudava só um bocadinho, e um que ajudava muito mais. E pegando nisso, temos aqui estas ideias do que é que podemos então ter de vantagens. Podemos ter o evento solo extra, como aconteceu o ano passado, com ainda mais recompensas, quer colecionáveis, quer simplesmente mesmo as fichas para gastar na loja. Dias grátis das recompensas, ou seja, ao comprar conseguimos logo saltar alguns dias no evento solo, ou simplesmente recompensas extra se completar tudo. Semelhante ao que dizia de ter o evento solo com 3 dias de tolerância, ter também mais ou menos isso se completarmos tudo. Por exemplo, alguns outros objetivos solo ou o evento solo. Para quem perdeu então o ano passado, nós tínhamos era estes dois passos. Tínhamos um, que era simplesmente coetar as recompensas dos marcos mais cedo, por exemplo, coetar uns dias mais à frente, que poderia ser adaptado para este ano. Ou então, a ideia mesmo de ter o segundo passo ainda mais caro, que era coetar os marcos mal, temos então a compra, e depois desbloquear 3 marcos à frente. Do que estávamos neste momento, além de conseguir objetivos solo se tivéssemos completar tudo até ao momento. Ou seja, ter aquilo então de ter os dias de tolerância, mas ao mesmo tempo, se chegaste até lá, ter então estes benefícios. E tudo a partir desta ideia de ter dois eventos solo, cada um então para ter a parte de quem não gasta dinheiro e a parte de quem gastava, tendo então mais recompensas ainda. Eu suponho que seja semelhante, mas teremos que esperar para ver mais detalhes sobre o assunto e ver também as recompensas. Fiquem atentos então que nos próximos dias, tendo em conta que está já agora no dia 8 de julho, devemos fazer vídeo sobre o assunto, com as recompensas, onde é que estão, a quantidade por exemplo de fichas e tudo isso. Mas por agora, esta é a informação que temos, com um bocadinho de especulação também à mistura, para tentarmos saber como é que vai ser todo o evento. Eu acho que as mudanças foram de um lado positivas, talvez que já não tudo o que as pessoas queriam, porque era muito mais provável crerem simplesmente o calendário como era antes. Mas não só incentivam um bocadinho mais a julgar com os outros objetivos, já que agora serão 9 diferentes, que poderão ser provavelmente aleatórios, tendo em conta, por exemplo, como é objetivos diários, ter então um objetivo a cada dia, tal como este, aleatório para todas as pessoas cumprirem. Mas ao mesmo tempo podemos acumular 2 dias e acho que isso é uma enorme melhoria para esse sentido de poder ter se esquecido, por exemplo, no dia anterior. Mas eu quero saber então a vossa opinião nos comentários sobre o que é que acham deste evento. Portanto, esperemos que corra tudo bem, esperemos que não haja problemas e esperemos que não seja demasiado chato para fazer todos os dias. Mas agora sim, fico por aqui, espero que tenham gostado e para quem ficou até aqui e está agora à procura de caçar unidades, já que gastou tudo nas ofertas de julho, deixo-se aqui com o meu vídeo curtinho, onde podem ver que não precisam de horas na arena para conseguir ter enormes benefícios. Portanto, fico por aqui, sou o Mr. King e até a próxima. Fui! Fui!